Bom dia! Hoje é terça-feira! Mais uma aulinha super especial! Isso mesmo, meus amores, porque hoje é dia de contação de história! E a contação de história de hoje é o monstro das flores! E aí? Curioso para saber que monstros eram esses, hein? Então vamos lá? Vamos descobrir com a gente? Então vamos! O monstro das flores! Esse é o monstro das flores! Hoje ele acordou sentindo-se um pouco diferente, Meio tonto, confuso... Ah, mas também ele dá a senhora todo bagunçado! As emoções dele estão todas desorganizadas! E desse jeito, elas não funcionam! Poderíamos ajudar o monstro a separar as emoções! Já sei! A gente podia colocar a calema só no patinho de verde! Hum, eu tenho um aqui! Hum, tenho aqui o pote da alegria, o pote da tristeza, mais um, o pote da raiva, O pote do medo e o pote da calma! Ah, hum, quando estamos alegres, sorrimos, brincamos, isso! Ah, a gente pula! E queremos compartilhar a alegria com todo mundo! A gente brilha como as estrelas e também o sol! Ah, que lindas! Mas quando estamos tristes, nos escondemos, não temos vontade de fazer nada, a tristeza sempre sente saudade de algo! E também a tristeza faz a gente chorar! Isso mesmo! E quando choramos, as nossas lágrimas podem se transformar em água de oceano! Mas quando a gente fica bravo, sabe? Como se tivéssemos feito alguma coisa errada e queremos descontar em alguém! Pois é! A raiva é assim! Esse vermelho fico! Essa cara é emburrada! Hum, arde com fogo! E é difícil apagar! E quando sentimos medo, nos sentimos pequenos, pouca coisa! A gente não consegue fazer o que pedem! nos escondemos, nos escondemos, Nos escondemos debaixo do cobertor, porque ficamos com medo de errar, com medo de escuro, ficamos com medo de... Mas a calma não precisa sentir medo! Respira! Isso! Respira bem! Respira muito! Porque quando a gente respira profundamente, assim, ficamos sem medo, não ficamos mais com raiva, exatamente porque a calma, ela é tranquila, como as árvores, como as folhas, como a brisa da manhã. Ficamos assim, calminho, e com as emoções todas equilibradas. E é assim, hein? Quando a gente sente calma, conseguimos colocar as emoções todas em ordem. Vou falar nisso! Como será? Que está se sentindo longe, hein? Depois que ajudamos a colocar as emoções todas direitinhas, cada um em seu lugar. Espera aí! Que bom ver! Olha só! Que emoção será que é essa? Eu acho que eu tenho um palpite! Isso! E vocês? Será que vocês também têm um palpite? De que? Do que é essa emoção? Cada emoção Vem no seu lugar Se me sinto triste Posso até chorar Se eu sinto raiva E cego ela passar Tanto que ela não faça Posso respirar Cada emoção Vem no seu lugar Se estou contente Posso me alegrar Se eu sinto medo Pode posso guardar Se tenho coragem Não quero enfrentar E aí, criançada? Vocês viram a quantidade de emoções que esse moço tinha? Nossa! As emoções do monstro Estavam todas Enquarecadas Não foi bem o seu nome? E assim, crianças Como o monstro Nós também temos Todas essas emoções Nós tentamos A alegria O medo A tristeza A raiva E a calma E assim como o monstro Nós temos que organizar Todas as nossas emoções Para que não possamos Machucar ninguém Isso mesmo Então nós podemos Seguir o exemplo Na calma Não é mesmo? Quando nós sentimos Raiva A gente respirou E sobe E quando nós sentirmos medo Nós também Respiramos Pensamos coisas boas Que o medo Vai para o seu patinho E assim também É com a tristeza Nós temos que também Respirar muito Nos acalmarmos Para poder seguirmos O nosso dia E como você está se sentindo hoje Tia Bânia Como você acha O nosso sentido Muito bem Eu acho Que eu estou Com a alegria Hoje eu estou Com esse sentimento Aqui Hoje eu estou Bem Calma Bem tranquila Que bom Tia Tati E você Vai nos mostrar Através da atividade Como está A sua emoção Hoje Então vamos lá Para a nossa atividade Olha só É a nossa atividade Do dia Vamos lá E você Como está se sentindo hoje? Pinte um monstro Que representa A sua emoção Olha só gente Aqui na nossa tarefinha Nós temos Vários monstrinhos Nós temos Um monstrinho triste Um monstro feliz Um monstro Braço Um calmo Tranquilo E um com medo Isso mesmo Você vai pintar O que representa A sua emoção De hoje Tá bom Se você tiver Com mais uma emoção Tia Bânia Você pode pintar Todas as emoções Que você está sentindo Mas eu tenho certeza Que pelo menos Uma delas Você está Sentindo-se hoje Seja com raiva Alegre Com medo Não é mesmo? Então você vai pintar Tá bom? Faça caprichado Tá bom? E na nossa atividade Lúdica de hoje Nós temos Um rolinho De papel Gente Isso mesmo E com esse rolinho Crianças Nós devemos fazer O nosso monstrinho Isso mesmo Então vamos lá Pegar o nosso kit Tá bom? O nosso monstrinho De hoje Para começar A fazer o nosso pin Nós vamos começar A fazer o que? Tia Bânia Nós temos que pintar Com tinta guache Eu escolhi aqui A cor verde Que pode representar A calma Vamos lá Vamos lá Vamos pintar Tá bom? Tá, Tia Bânia Tia Bânia Tia Bânia vai pintar Todo e depois A gente vai fazer Uma dobradinha Após Essa tinta Cercar Tá bom? Isso mesmo Tá bem lindo Vem já falando Seu monstro tá calma Isso Calma, calma Temos que ter Muita calma Isso mesmo E fazer Ó No capricho Bem lindo Isso mesmo Crianças Temos que ter calma Quando queremos Algo Quando queremos Passear Isso mesmo Temos que ter calma Quando queremos Algo no queiro Isso mesmo Quando nós vamos Trabalhar a calma Olha só O nosso bolinho A gente tá um pouco A gente tá um pouco Em um húmido ainda Porque nós acabamos De pintar Mas a dobradura Da seguinte maneira Você Quando o seu bolinho Seca Você dobra uma parte Assim E depois dobra o outro lado Olha só Como é que Como é que ficou O nosso monstrinho Mas ali A gente tá faltando Olhinhos Na boca Na boca Na nariz E aí você pode fazer Da maneira que você quiser E achar melhor O seu monstro Isso mesmo Nós vamos deixar aqui Um exemplo Para vocês Uma foto bem legal De como pode Ficar o seu monstro Será que Que lindo Pode ficar desse jeito De bacana Não é mesmo Eu espero Que vocês tenham gostado Se divertido Faça o encargo Tá bom Esse monstrinho lindo Brinquem com a família E vamos trabalhar Nossas emoções Não é mesmo Isso mesmo Se você na sua cara Tiver mais de um bolinho Você pode pintar Vários De várias cores Isso mesmo Espero que vocês tenham gostado Da aula de hoje E dessa história Um grande beijo E até amanhã Tchau